Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui em frente à casa-sede da Fazenda Florença, que faz parte desse complexo hoteleiro, que é o Hotel Fazenda Florença. Essa casa é um espaço museológico com um acervo importantíssimo que todos os nossos hóspedes vêm conhecer nos finais de semana que aqui se hospedam. Então, é uma ótima oportunidade para você vir comemorar seu aniversário de casamento, aniversário de formatura, o seu próprio aniversário, se hospedar conosco e depois fazer uma visita guiada à casa-sede da Fazenda Florença. É uma casa do século XIX toda original, que as pessoas realmente se encalcam pelo seu pior tecônico histórico. Estamos aguardando você! Tchau!